Eu vim estudar para a Eslováquia porque não conseguia entrar em Portugal, onde eu gostaria de ter estudado. Mas tenho de admitir que ter escolhido estudar nesta universidade foi uma boa decisão, porque até agora tenho adorado esta experiência. Tem sido uma experiência onde eu consegui encontrar alunos de todos os países, alunos que estão todos aqui pelo mesmo interesse que o meu, que é estudar medicina, ser um doutor e isso agrada-me. Além disso, tenho de dizer que gosto muito de conhecer a cultura eslovaca e além disso, eu tinha medo, tinha medo de estudar cá de início. Eu tinha medo porque seria um sítio muito estranho para mim, eu que ainda era jovem, mas no fundo eu acabei por descobrir um belo país e um belo sítio para viver e para estudar. E estou muito grato da minha decisão, muito, muito grato. Para o Medicare Tutor, Joaquim. E aí